E aí, meu raqueiro, quero convidar o meu grande amigo Ilha Da banda Sem Pareia pra cantar comigo Chama, meu raqueiro, deixa comigo, Zezinho É só enchendo e derramando, velho E aí, vê se é o porrozão, será rascado, viu? Nunca pensei de sofrer, como estou sofrendo agora Perdi quem eu mais queria, por dentro meu peito chora Padeço com sua ausência, quem ama com paciência Pra ser feliz não tem hora Padeço com sua ausência, quem ama com paciência Pra ser feliz não tem hora A sorte se encarregou da nossa separação Nossos corpos se queimaram na fogueira da paixão Nunca mais entre em meu flip, não me diga Não me explique, vou fugir da solidão Nunca mais entre em meu flip, não me diga Não me explique, vou fugir da solidão Fica difícil pra mim, quando fala esse respeito Modifica, eu não posso mais morrer, se dou um rei Me tirar do pensamento, acabar com o sofrimento Quem tá machucando o peito Eu nunca vou esquecer a nossa grande união Foi difícil pra nós dois tomar essa decisão Porque quem ama revela, já sofri mais do que ela Depois da separação Quando alguém fala em seu nome Me deixa enciumado Vou pra rua enquanto volto Chego em casa enviagado Lembrando dela e ruendo Quem me conhece dizendo Vai morrer apaixonado Lembrando dela e ruendo Quem me conhece dizendo Vai morrer apaixonado Foi o destino que fiz A nossa separação Pra viver longe um do outro Eu não sei por qual razão Quem ama escondido Sofre, fiz do coração Corre pra guardar minha paixão Quem ama escondido Sofre, fiz do coração Corre pra guardar minha paixão Aê Zezinho Essa já é sucesso Olha o tchê, tchê, tchê Paixão É nóis, William É os caras machonados Da vaquejada E ê, meu vaqueiro LM Estúdio Gravando com qualidade Tchê, minha será rasgada, viu? É a Boa很 rainha 519 Getrus 519 getrus 519 getrus 519 getrus 1519 getrus C fikir